Hoje eu pensei em você, marca pra nós se ver A distância não faz bem, baby, quero te ter Quando ela chega no baile, eu já tô com os dois copos pra gente beber No meio da festa ela gacha em caixa, porque eu te dou prazer Parece um dom, é o jeito que ela dá, baby Ela sabe que ela me entende, por cima ela sempre se mantém Sobe em câmera, depois das quatro horas, não vou poder ficar, não é tão fácil Na agenda algumas responsas, fator, que esse bar vai criar uma distância Mas eu vou voltar com uma bolsa lotada Dinheiro eu passei sorrindo, ela falou que lindo que iria tá comigo Vim gente de ouro, destaque no peito, brilhando no sol de domingo Ela senta falando que me ama com a brisa no olhar fumando do meu vinho Os amigos não se comparam com mim, não dá pra explicar o seu olhar Ainda mais quando você fica na onda O que eu posso te dar? Vai além da minha conta, e se eu te contar? Hoje eu pensei em você, marca pra nós se ver A distância não faz bem, baby, quero te ter Quando ela chega no bairro, já tô com dois bombos pra gente beber No meio da festa ela gacha em caixa, porque eu te dou prazer A gente não faz bem, baby, quero te ter A gente não faz bem, baby, quero te ter A gente não faz bem, baby, quero te ter Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto